Foi uma sessão solene concorrida com a presença de autoridades, amigos e familiares das homenageadas. A primeira a receber o título de cidadã no horário de Pato Branco das mãos do proponente e ex-vereador Fabrício Prezimelo foi a gaúcha Laurinha da Ligna, que veio a Pato Branco ainda na década de 1940 com a família. Teve uma vida dedicada à educação e à comunidade, sendo inclusive vereadora. Ela recebeu o carinho dos amigos e familiares presentes no evento e por fazer aniversário justamente na data da homenagem, todos cantarmos parabéns à professora Laurinha. A segunda homenageada foi a também gaúcha e dedicada à educação especial Liana Teresinha Steffen. Ela recebeu o título de cidadã no horário das mãos da proponente, então vereadora Márcia Fernandes de Carvalho. Por muito tempo foi líder regional das APAIs, diretor em Pato Branco, esteve junto às entidades que sempre defenderam as escolas especiais e seus públicos. Também recebeu homenagens de amigos, mas o que mais emocionou foi a fala de Carlos Henrique Pereira, aluno autodefensor da APAI de Mangueinha. Ela luta com amor com as pessoas com deficiência, então esse título de cidadã no horário, eu acho justo. E a Liana tem um coração enorme, porque ela tem pureza no coração, ela faz com amor aquilo que ela faz, ela faz com carinho e dedicação. E assim, Liana, eu me rendo aqui, em nome de todos os alunos da APAI de Mangueirinha, a nossa eterna gratidão por você. E a terceira homenageada foi a também gaúcha, mas que escolheu o Pato Branco com a família para viver, Sueli Rosa D'Artora, que recebeu o título de cidadã honorária das mãos do ex-vereador Volmir Sabe, autor do projeto, e a medalha de honra ao mérito patobranquense da proponente ex-vereadora Marinês Boff Gerhardt. Sueli se aposentou como diretora da Câmara de Vereadores de Pato Branco, onde além de exercer o trabalho que era sua atribuição, pesquisou e fez um profundo resgate histórico sobre a política de Pato Branco, que resultou num livro. Ela também recebeu o carinho dos amigos e familiares. A gente tem muito orgulho dessa nossa irmã de estar aqui, de estar recebendo mais do que justa essas homenagens. E eu vou dizer uma coisa, que aquilo que nós somos italianos e não adianta, é do nosso jeito. Se o nosso pai Natalino D'Artora estivesse aqui, lhe dizia, Orco, o que essa guria está fazendo aqui, hein?